Música Bem-vindos a mais chupado do preço especial E hoje eu vou falar sobre Alita Last Order Ano passado eu cheguei a fazer um vídeo sobre a primeira série de Alita Essa ficção científica, esse mangá Que foi lançado entre 2017 e 2018 Aqui no Brasil Ano passado inclusive teve o filme, no vídeo Eu cheguei a fazer uns comentários do filme e da série em quadrinhos Que eu gostei pra caramba, eu lembro de ter sido lançado Teve um problema de lançamento pirata aqui no Brasil Depois foi lançado pela JBC em formato meio tanco Aí em 2017 a JBC mesmo resolveu trazer nessa versão Big Que foi a que eu comprei, adorei Adorei reler e tem meus comentários sobre ela E agora a série ela teve uma continuação no Japão Na verdade foram duas continuações Uma, se eu não me engano ainda está em andamento Mas essa segunda continuação ela chama Last Order E vai dar mais ou menos uma continuidade ao que a gente viu desde o último episódio Desde a última página, na última revista Muda um pouquinho o finalzinho da última resolução Que eu não vou comentar aqui Eu vou deixar pra quem quer ler Alita, vale bastante a pena Essa série ela começou em 2011 no Japão E já se concluiu Dando, sendo prometido aqui no Brasil 12 volumes E até o momento foram lançados 4 O que eu estou achando meio estranho é que a JBC não falou mais nada O último, o quarto volume foi lançado em junho Não sei se vendeu pouco E eles estão adiando um pouco o lançamento dos próximos volumes Basicamente o que precisa saber é que Alita é um ciborgue A história se passa num futuro pós-apocalíptico Mais ou menos 400 anos no futuro A humanidade ela está vivendo num... O planeta, pelo menos perto de onde se passa a aventura de Alita O planeta é bastante desértico, tem suas gangues e tal E o centro desse universo, o centro desse planeta É composto pela cidade da Sukkata Uma grande cidade em Bá, numa superfície terrestre Que vive, um grande favelão na verdade Que vive pra fazer suas... Pra suprir as necessidades da cidade superior Que chama Zalém E é uma cidade que fica sobrevoando a cidade da Sukkata Basicamente Tudo que a cidade de Zalém ela joga no lixo Por um... Por uma porta aqui no... Na central, nesse grande pião que parece Parece um pião Ela... São as sucatas e... A Alita veio dessa... Dessa sucata Ela foi encontrada por um cientista, o professor Ido Que recuperou a personagem e transformou ela no que a gente conhece hoje No final da série passada, o grande vilão Que era o Destinova Que era um outro cientista um pouco mais inescrupuloso Ele revelou que todos os cidadãos de Zalém Eles não têm cérebro De ser que chega em determinado momento da vida Ou quando se passa dos 18 anos Quando atinge a maioridade Os seres humanos eles têm seu cérebro retirado E é colocado um microchip no local dessa... Nesse espaço vazio E o cérebro ele sobe pra uma outra cidade Que se chama Geru Que é mais pra cima Que fica na estratosfera A gente não sabe o que acontece com esse cérebro e tal E isso provocou uma revolta social completa Provocou um caos em Zalém Que teoricamente era uma cidade De uma casta social superior Ela entrou num caos Ela entrou numa barbárie total O primeiro volume de Last Order A gente vai encontrar a Alita sendo reconfigurada Ela sendo recomposta pelo seu inimigo O doutor Destinova Aqui nas primeiras páginas A gente vê só o cérebro da Alita Recebendo um novo corpo E aí essa primeira série Esse primeiro volume A Alita precisa se recompor Saber como utilizar esse novo corpo Quais são seus limites Ou mesmo avanços e possibilidades Que ela consegue Enfrenta o Destinova Enfrenta outros ciborgues Meio clones Da própria Alita E a questão social de Zalém Que vai colocar os adultos Versus as crianças As crianças que ainda tem cérebro Contra os adultos Que se perceberam como seres Superiores a seres humanos A Alita vai estar sempre em busca Embora ela tenha ajudado as crianças E ajudado essa nova condição social Da cidade Da cidade de Zalém Ela está em busca de uma amiga Que ela tinha feito na série anterior Uma personagem de Zalém Que meio que coordenava as ações dela Em determinado momento da história Bem, leiam Alita E vocês vão ter mais detalhes sobre isso Ela chama Lu E nessa edição Ela descobre Que o cérebro Que a Lu Ela está congelada O chip Foi destruído Então Basicamente ela tem Ela morreu Mas o cérebro Da Lu Ela foi Aos 18 anos Foi enviado para Geru Então A Alita Ela resolve Libertar esses cérebros Dos Zalemianos Que foram todos Retirados Quando eles completaram 18 anos Então Se a cidade de Zalém Era completamente inatingível No primeiro volume Na primeira série Que se deram Quatro Quatro revistas Quatro revistas Big aqui no Brasil Esse segundo Essa segunda série A cidade de Zalém Ela é completamente superada Só na primeira edição A cidade de Zalém É rapidamente superada É engraçado isso Como O inatingível Foi Ele não era tão Tão importante assim Porque Last Order Ele vai abrir Vai ampliar A complexidade Desse universo Na segunda No segundo volume Que a Alita Ela sobe Para Geru Ela descobre Que existe Uma casta social Ainda mais evoluída Ou ainda mais Opressora E mais rica Existem outras relações Lá em Geru Esses Gerunianos Eles exploram A cidade Os Zalém Que explora A cidade da Sucata Mas o grande lance É que os cidadãos de Geru Eles atingiram Eles descobriram Uma forma De viver Para sempre Né Tem um nome Ancianização Alguma coisa assim Eles não tem mais Crianças e tal E eles usam O cérebro Das pessoas Como uma máquina De gerar energia Existe toda uma Ficção científica Em volta Para explicar Qual é a utilização Desses cérebros Que vem Da cidade de Zalém Além disso O que a gente descobre É que a Terra Não é o único lugar Habitável No sistema solar Outros planetas Estão habitados E esses planetas Eles meio que Se adaptaram Nesses últimos 400 anos A Terra Ela Colonizou Mercúrio Colonizou Júpiter Colonizou Tentou colonizar Marte Que ainda está em guerra Tem outros locais Com colônias Júpiter E Mercúrio Elas São duas potências Econômicas E políticas Que Tem independência E lutam entre si Existe uma guerra Fria Entre Mercúrio E Júpiter Na disputa Por todo o resto Do sistema solar Os Júpiterianos Eles não são Eles são Todos eles são Cibóricos Com um corpo Não humanoide Enquanto os Os Mercurianos Eles Têm uma adaptação Biológica Completamente Diferente Então a gente Tem uma evolução Uma transformação Da raça humana Para esse ambiente Espacial Completamente Bizarra E que mostra Como o universo De Alita É muito maior Do que a terra Que simplesmente A terra foi abandonada A cidade da Sukkata Ela tem Toda a sua Relação De Sua relação de classe Sua luta de classes Mas é um país Completamente É o país de terceiro mundo Explorado Que não consegue Que não tem nem consciência De qual o seu papel Dentro do grande universo Que é o sistema solar No caso E tudo isso está explicado aqui Nesse segundo volume Onde a gente Onde a gente Aprende um pouco mais Sobre os marcianos Que estão em guerra E as memórias Da Alita Que a gente descobre Que é uma Ciborgue Que foi criada Há mais de 200 anos Em Marte Pistas que a gente já tinha Desde a série anterior A cada volume Nos volumes 2, 3 e 4 Esse passado da Alita É um pouco mais explorado É um pouco mais desenvolvido Eu acho que os dois Grandes volumes Que trazem o lore Dessa universo da Alita Eles estão no volume 1 e 2 O volume 3 e 4 Ele vai focar muito mais No torneio Num torneio de lutas O torneio de Zot Que é É basicamente Uma guerra de arenas De vida ou morte Entre todo Entre representantes De todo o universo De todo o sistema solar Isso vai explorar Um pouco mais Sobre cada Sobre cada facção E tal Vai desenvolver mais Os personagens Mais o lore O grande Universo de Alita Ele é realmente desenvolvido Nos dois primeiros Nos dois primeiros números E a partir do finalzinho Do quarto A gente começa a ter Mais pistas Sobre o passado da Alita Sobre locais Que ela já Passou Nessa Em Geru mesmo Pistas sobre Marte Que vão ser desenvolvidos A partir do quinto volume Então eu quero que lance logo Esse quinto volume Aqui um pouco mais Da arte Do volume 4 A arte é sempre A mesma O Yukito Kishiro Ele tem um domínio Muito legal Sobre essa ficção científica Ele adora Ciborgues E essa série Last Order Ela está Muito mais Orgânica A trama dela Eu gosto muito Da Alita Da Alita original Mas os arcos De histórias Que a gente tem No Last Order Eles estão melhor Desenvolvidos Os ganchos Eles estão intercalados Entre um volume E outro Uma coisa que era Muito mais episódica Na primeira série A questão da humanidade Ainda é bastante forte A ideia de exploração Do mais fraco Atinge níveis Completamente extremos Quando mostra Que a imortalidade É alcançada E as crianças Acabam sendo consideradas Uma commodity Uma moeda de troca Para outras Entre os Os sistemas Entre esses Grandes Planetas Júpiter Marte Marte não tanto Mas entre Júpiter A Terra E Mercúrio A Terra Focando em Geru E a outra cidade Que fica num extremo oposto Que ainda não foi mostrada Nesses quatro volumes A ponto de Crianças Serem cultivadas Como comida Entre os mercurianos Além disso Cada volume No final Nas últimas Trinta páginas A gente tem Os Uma compilação Das primeiras Short stories Das primeiras Histórias curtas Do autor São histórias Independentes Ela não tem nada a ver Com a Alita Então a gente tem Histórias de fantasia Histórias de ficção Científica No geral São histórias Legais Merecem Desenvolvimento Maior Mas a história Basicamente Se encerra Em 30 páginas É isso Já falei demais Curtam Compartilhem Comentem aqui Se vocês gostam De Alita Não gostam Se gostaram do filme Ou não Gostam da série clássica Ou não Estão lendo Last Order Estão esperando Pelo quinto volume Que até agora Não foi publicado Comentem aqui A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Me sigam No arroba Presto Gaudio E bem Alita Last Order Tem na Amazon E se vocês Quiserem Ajudar o canal Comprem Alita Aqui pelo Pelo link Eu vi que Eu comprei Faz um mês O volume 2, 3 e 4 Um eu já tinha Comprado faz tempo Estava esperando Juntar tudo Para fazer um vídeo Mas nessas últimas semanas A série de Alita Estava com 50% Desconto Então Estava por 20 e poucos reais Ela custa 42 Estava valendo Bastante a pena E é isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado De tudo E a gente se vê No próximo vídeo Até mais E bons quadrinhos